Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, vou trazer uma build pra vocês aqui, da assassina da Megyn, pra vocês estarem dando uma olhada aqui. Então vamos lá. Nós partimos pra cima do grandão aqui. Tá aí galera. É bem apelona, tá? Eu tô usando essa build que duas reduvidas, galera. Um detalhe que as minhas ainda não estão no máximo, tá? Vocês já estão vendo o extrato que tá causando aqui, ó. Ó, quando pega o bendito do sangramento faz um regaço, né? Calma tio. Pra que tanta apelação? Não tenha tanta pressa, garoto. Isso aqui é uma build pra quem curte, né galera? Jogar de assassino. Já que a gente tá usando duas adagas, uma build bem bacana. E o dano dela fica ainda melhor, viu galera? Dá pra aumentar bem aqui. Quando você deixar ela no máximo, o dano dela aumenta muito. Fica bem melhor. A minha tá no mais 9. Infelizmente. Mas dá pra fazer um estrago aqui, ó. Então vamos usar o charme com cedulí de força. O lixo magnífico. O volto dourado. E vamos partir pra cima da crença novamente pra vocês estarem vendo aí, ó. Ó. É forte, tá galera? Se pegar em sequência aqui... É foda demais. Chegou a causar assangramento duas vezes. Vamos pegar o outro aqui mais uma vez. Sem violência, tio. Tá aí galera, ó. É muito forte, cara. Pegar o assangramento faz um estrago. Então vou mostrar a build pra vocês. É bem maneira pra quem curte jogar de assassino. Bem interessante. E vai por mim galera. No máximo fica melhor ainda, tá? Infelizmente a minha aqui tá no mais 9. Então vamos lá galera. Pra essa build eu tô no nível 300, com 35 de vitalidade, 20 de mente, 20 de fortitude, 96 de força, 85 em destreza, 9 em inteligência, 15 em fé e 99 em arcana, né? O arcana é o que faz o diferencial dessa build. Tô usando aqui o encantamento chama com cedulí de força, pra gente pegar o buffzinho aí, né? Que aumenta o nosso ataque aí e também a afinidade de fogo, né? Já no elixir, tô usando a lágrima rachada espinhosa, que faz com que os ataques consecutivos fiquem cada vez mais fortes. E a lágrima de cristal rajada de verde, né? Que aumenta temporariamente a velocidade de recuperação de vigor. Então a gente recupera a estamina mais rápido. Tô usando também a grande ronda de gobre, que aumenta 40 pontos de atributos pra gente. Fazendo com que a gente fique com 40 de vitalidade, 25 de mente, 25 de fortitude, 99 em força, 90 em destreza, 14 de arcana, 20 em fé, ou 14 em inteligência, perdão, 20 em fé e 99 de arcana. Já nos equipamentos, galera, então eu tô usando duas reduvia. Ela já tem a weapon art dela, que é a lâmina de sangue de reduvia, né? Que é só a weapon art aqui. Você pode tá atacando sangue também no inimigo, né? Então eu tô usando duas, infelizmente, pra gente usar duas, a gente tem que começar um new game, né? Porque a gente consegue uma por jogada. E as duas tão no mais 9, tá, galera? No mais 10, o dano é ainda maior, porque vai causar mais acumulado de hemorragia, né? Porque ela já causa 97 ali, como vocês podem ver nos efeitos passivos. E ela aumenta demais o dano físico, tá? Então pra vocês terem uma noção, eu lembro que 310 aqui de bônus, ali vai pro 345. Então, usando duas, o dano fica cabuloso, né? Tô usando aqui a daga, tá? Ela tá no mais 24 aí, mas não tem necessidade. O importante é que é a cinza de guerra do voto dourado, né? Pra você estar conseguindo 11,5 a mais de dano aí. Tô usando o silo da comunhão do dragão no mais 10. Pra mim usar o encantamento chama conceda me força. Aqui, de 7, galera, eu tô usando a máscara branca. Que quando a hemorragia e o sangramento da área aumenta, eu mostro o dano. Tô usando o roubo de bruxa da neve, a luva de astrólogo e a motos da donzela viajante, né? Pra ficar com essa aparência da hora que tá aqui, ó. Fica bem bacana, né? Na mídia de assassina aí. Como a nossa assassina da neve ficou bem da hora aí. Já nos talismãs, galera, tô usando o exultação do companheiro da podridão. Hemorragia ou podridão nas proximidades aumenta o poder de ataque, né? Então quando a gente causa a hemorragia e o sangramento, aumenta o nosso poder de ataque. Tô usando a exultação do lorde do sangue. Que é perda de sangue nas proximidades aumenta o poder de ataque. O talismã da espada de ritual. Que aumenta o poder de ataque quando os pontos de vida estão no máximo. E a insignia de espada lá da apodrecida. Que também aumenta muito o poder de ataque com ataques sucessivos, né? Como a gente ataca aqui com um golpe atrás do outro. Então os golpes vão ficando cada vez mais fortes, né? Bem interessante. E aqui foi o que eu falei pra vocês, né? O Elixir tá com a lágrima rachada espinhosa. E a lágrima cristal de rajada de verde, galera. Então a build bem maneira aí, como vocês podem ver, tá? Bem bacana. Pra quem gosta de jogar com a adaga, fica bem interessante. Então é isso aí, galera. Dá aquele like no vídeo. Se inscreva no canal. Clica no sininho de notificações aí pra vocês não tá perdendo nenhum vídeo no canal. Se você é um inscrito novo aí, seja bem-vindo. E se vocês curtiram essa build aí e tá assistindo o vídeo pela primeira vez, se inscreve e me dá uma força, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Fui!